Hoje eu vou fazer mini comidinhas japonesa Olha o que chegou pra mim! Mas antes da gente começar, você já sabe, quer dizer Se você for novo aqui, você não sabe Se inscreve no canal, deixa sua curtida nesse vídeo E clica no sininho pra não perder nenhum vídeo que eu posto aqui E se você for membro do clube de membros do meu canal Você tem acesso antecipado aos vídeos longos que eu posto aqui Ou seja, eu posto um vídeo e só você membro vai ver E aí depois que todo mundo vai poder ver Então você vê antes de todo mundo, o que é bem legal Bora então começar a preparar essas comidinhas E gente, pelo que eu vi aqui, é comidinha que tem em parque de diversão Em feirinha, sabe? Típicas desses eventos Então vamos lá! Tá tudo escrito em japonês, como vocês podem ver Eu não tenho nada, então eu vou ser guiada pelos desenhos Tentei até usar a lente do Google Tradutor, né? Que às vezes a gente consegue bater uma foto e traduzir Só que ficou tudo sem sentido Então eu vou seguir os desenhos e é isso aí Vamos começar! E eu vou seguir aqui A gente tem um, dois, tá vendo? Eu tenho uma ordem Eu vou seguir pelo um, então a primeira coisa que a gente vai fazer Vai ser encher os potinhos, separar as forminhas Não, primeiro de tudo a gente vai abrir isso daqui Vamos abrir! Vamos abrir então! Antes deixa eu só conferir a validade, né? Janeiro... Não! Que janeiro! Maio de 2025, ok Então a gente abre aqui E olha! Vem ainda tudo nesse saquinho Uau! O saquinho até que é bonitinho E tem até um jogo que eu não entendo Que pena que eu não entendo Mas eu realmente vi A caixa tem moedinhas, ó Então é pra brincar Mas eu não entendi Então a gente só vai preparar a comidinha mesmo e comer Que é isso que a gente quer fazer Vamos abrir e ver tudo que veio Gente, não dá pra entender muito bem aqui atrás Mas eu só queria entender Tem tipo uma explicação do que fazer com os pacotes E com as moedas Deve ser alguma coisa legal Mas tá, deixa eu abrir Ai, que cheiro bom! Assim que eu abrir Já veio um cheiro de uva, sei lá, morango Um cheiro muito, muito bom Mas tá Ai, derrubei a espátula Aproveitar e dar uma lavadinha na colher Mesmo se eu não tivesse derrubado Porque vai saber, né? A gente tem que ser higiênico Higiênico Basicamente os doces são esses Bananinha no chocolate Tanto que tem até um sachezinho de banana Tá vendo? Raspadinha Milho E pirulito Acho que é pirulito isso Não Ou é massa do amor? A gente vai descobrir O kit vem com tudo isso aqui Então com a colherzinha agora já lavada, higienizada Esses dois pacatinhos que tem mais sachezinhos Que eu já abro pra mostrar pra vocês O que tem em cada sachezinho Isso que parece chiclete Mas eu não sei se vai ser usado pro nosso milho Eu tô achando que sim E vários palitinhos Pra maçã do amor Pirulito E pra bananinha coberta de chocolate Vem essa bandeja também Que é aqui que a gente vai montar O nosso Nossos comidinhos, né? Aqui que a gente prepara tudo E eu li que a gente vai ter que recortar Parte por parte da bandeja Então eu vou fazer isso depois Antes vamos ver o que tem em cada sachezinho Deixa eu abrir aqui E... Uau! Tá, aqui tem três sachezinhos O de banana Pozinho, né? Vem pozinho em cada um Aqui é pozinho de banana Aqui é o chocolate Que vai ser a cobertura da nossa banana Aqui é o pozinho da massa do amor Ou pirulito Que eu não entendi E aqui é o pozinho do milho E nesse outro sachê A gente tem... Nesse outro saquinho A gente tem mais sachês Isso que eu acho que vai ser... Né? É granulado Que eu acho que a gente vai jogar em cima É, realmente Vamos jogar em cima Da cobertura de chocolate da bananinha Não sei Um pozinho que vai ser de suco de água Não sei Deve ser da raspadinha E o pozinho da raspadinha, ó Dá pra ver aí o desenho da raspadinha Ok Mãos à obra! Vamos começar a fazer os doces Mas antes, claro Eu vou cortar a bandeja Nos pedacinhos que a instrução manda Peguei minha tesoura E vamos cortar então as partes das bandadinhas, tá? Pra gente poder começar Cortei a primeira parte Qual que é a segunda, gente? Tem que ver aqui Senão eu faço besteira E eu faço besteira, viu? Eita, mas é difícil de cortar Tem mais? Tá Agora a gente separa esses três Esse, esse e esse Beleza Satisfatório fazer esse, viu? Satisfatório Gostei Relaxante Vamos começar então seguindo as instruções Aqui nesse negocinho A gente vai ou encher de água Nesse maiorzinho Tá vendo? Nesse espaço maior Ou no menorzinho É de acordo com as instruções Vamos começar pelo pirulito Massa do amor Enfim, esse daqui E esse daqui A gente vai precisar colocar água No espaço maior Que é esse 2cc Então eu vou me encher aqui de água Enchi com muito cuidado Deixa eu pôr aqui E agora a gente vai abrir O pozinho Com muito cuidado aqui Nessas duas bolinhas Mentira, gente Não é não A gente vai colocar No outro Tá vendo? Coração estrela A gente vai pôr na estrela A estrela não é as duas bolinhas Depois vai com as duas bolinhas Agora é na estrela Ó, aqui dentro tem Eu não sei se vocês vão conseguir ver Tem um coração e uma estrela Ligou um pouco pra fora Agora a gente joga E mistura Olha, vira tipo gelatina O cheiro disso aqui Gente, cheira groselha É muito bom Sério E aí a gente coloca Essa misturinha aqui Aqui nessas duas bolinhas Agora sim Deixa eu pôr então Não é tão simples quanto parece É maçã sim, gente É maçã do amor Agora que eu vi o símbolo ali Da maçãzinha na forma Aqui nossas maçãzinhas do amor Vou deixar reservadinho O próximo item Quer dizer, seguindo passo a passo A próxima coisa que a gente tem que fazer É a banana Essa daqui vai ser Pedaço da banana Pelo que eu entendi A gente vai pegar isso daqui Tá no meio E enrolar com as mãos Vamos lendá-la Tá aqui na tesoura Não tô conseguindo abrir não Que cheirinho Hummm Que cheiro bom Ai, vontade de comer Meu, cheira chiclete que eu comia na minha infância Hoho, cheiro bom Vamos cortar o meio E aí Enrola Beleza Mandou cortar em dois pedaços Não sei porque eles mostram três bananas Mas não sei Tô confusa Enfim, vamos separar Já é isso Não, é sério Agora eu tô meio com uma foda Ah, não é a banana Esse aqui, gente Isso aqui vai ser o nosso milho Espiguinha de milho Agora aqui Do lado aqui da maçã do amor A gente vai jogar O milho, né Como se fosse milhozinho Olha que fofo E aí a gente pega o milho, gente Isso acho que vai ser divertido Que a gente pega aqui Passa aqui, ó Pra virar um milho mesmo Tá vendo? Realmente é legal E faz a mesma coisa com o outro E estão aqui os mini milhos Olha que coisinha mais fofa, gente É tudo bala, ó Já fizemos esse Quer dizer, quase O milho E agora a gente vai pra raspadinha Pra raspadinha a gente vai usar Essa mistura verde E esse menorzinho de água E essa quantidade menorzinha de água Não consegui sentir cheirinho de nada E a gente vai colocar então Essa quantidade de água É bem gelo Amei Que legal E agora a gente transfere O nosso gelo, né Da nossa raspadinha Que tá começando a cheirar menta Transfere pra esse platinho aqui Que é tipo Platinho de cupcake Beleza Então a gente transfere Até encher É mais complicado do que parece Porque a textura disso daqui É dura Transferir nosso gelo da raspadinha E gente, tem cheiro de Passa de dente Tem cheiro de Menta, hortelã E agora na forminha coração Eu vou fazer o xarope Da nossa raspadinha Agora eu vou colocar esse pozinho aqui Pro xarope Agora a água Mistura, mistura Devagarinho Porque senão eu vou espirrar Tudo Consistência de xarope Que legal Que cheiroso, viu? Cheira mirtilo Agora a gente coloca o xarope No topo Da nossa raspadinha Aos poucos Agora vamos pras três bananinhas E depois ainda falta um monte de coisa Falta por palito Na massa do amor E tudo mais Vamos usar a forma Que tem três aqui Mas antes de colocar aqui Na verdade Esquece Cancela A gente vai usar aqui Da cá a gente vai precisar de Dois copinhos desse De água Do maiorzinho E da nossa misturinha Do nosso pozinho De banana Que deve ser cheiroso Acho que é assim Não sei, gente E agora tá mandando a gente Pegar na mão E fazer três bananinhas E aí colocar no palito Releva, gente Era pra ter colocado aqui dentro mesmo Eu esqueci Ah, agora sim tá fácil, gente Modelar aqui na forminha Como que eu esqueci disso? Olha que fácil E agora é só tirar daqui Colocar elas no palitinho No caso Palitinho aqui Peguei uma aqui Vou colocar o palitinho Aqui E agora a gente vai fazer Cobertura de chocolate Usando esse sachezinho De chocolate De cobertura, né? E um copinho de água Agora a gente coloca a cobertura Em tudo? Vixi Como que eu vou pôr em tudo, meus? Meus queridos japoneses Ainda falta jogar o confeito, hein? O cheiro aqui, gente Tá uma tentação Que eu acho que Eu nem almocei ainda, viu? Mas eu vou... Tô fazendo esse vídeo Pra quem está vendo agora Tô fazendo de manhã E eu não almocei ainda Só que o cheiro disso aqui Tá me dando uma vontade De comer isso aqui Vocês não têm noção Vou colocar aqui Se precisar eu ponho mais E agora a gente vai colocar Os confeitos Agora falta só colocar palito Aqui na maçã do amor E a gente tá pronto Pra nossa comidinha de festival A gente pode comer Deixa eu ver como que eu vou tirar daqui Calma Boim, 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 boim Quase É tipo assim Maçã do amor Ó, assim Gente, olha as nossas mini comidinhas Tá uma graça Só que agora Ó, eu gostei de tudo Mas agora Vamos ao que interessa Eu vou provar tudo Tô muito animada Bora comer doce Balinha japonesa, hein Gente, que coisinha mais fofa Agora chegou a hora Que eu estava esperando Vou provar Eu vou começar primeiro Raspando a colher Que ela tá com xarope Xarope não Ela tá com cobertura de chocolate Bom Daqui Eu não sou tão chegada Em raspadinha E nem Coisas de menta Assim Tirando chiclete Mas eu vou dar uma provada Na raspadinha Que cheira a pasta de dente Hum Gente É boa Eu gostei Além de ser boa Dá a impressão que é Tipo, é bem refrescante Então eu entendi Por que chamaram de raspadinha Porque é uma menta refrescante Amei Não é ruim não Vou guardar pra depois Agora vamos de milho Hum É Gominha Muito saborosa Que delícia Eu vou pro Japão Acho que eu vou pro Japão Pra comer Hora da massa do amor Vocês gostam de massa do amor? Comenta aí Não gostei Massa do amor Tem gosto de remédio Não gostei E agora vamos pra nossa Bananinha Com cobertura de chocolate Tem gosto real de bananinha Com cobertura de chocolate Uma delícia Foi isso galera A gente conseguiu Deu tudo certo Fizemos tudo Todos os doces Os mini As mini balas De feirinha Parque de diversão Eu vou ranquear Eu gostei Em primeiro lugar Do milho Em segundo lugar Vocês vão acreditar Mas sim Da raspadinha Em terceiro Da banana com chocolate E eu não gostei Então vai por último Da maçã Do amor Que eu achei Um gosto de remédio De verdade Mas eu espero Que vocês tenham gostado Comenta aí Se vocês querem Que eu traga Mais vídeos desses De fazendo mini comidinhas Que daí eu vou trazer Mais pra vocês Um beijo E até o próximo vídeo Tchau Tchau